uma 5800 tá custando 5k e entra lá no Mercado Livre, tem Neu lá, caralho, Neu 8000, cara, pô, vamos fechar por 7500, vamos fechar por 7500, eu tava querendo, eu tava querendo pegar uma 6800 XT e vender a 2080 Super, vendi minha 970 por 2.500, caralho, capirota africana, é sacanagem, mano, não, se eu tivesse uma 3090 eu venderia agora, sem dúvida nenhuma, venderia, botaria, anunciaria hoje, compraria uma 6800 pra ficar com a placa, 7000 aí, 7000 reais aí no link da Terabyte, compraria um PlayStation 5, vai cair o preço do Bitcoin? Eu acredito que sim, cara, cara, o Bitcoin eu acho mais fácil você comprar e investir, trabalhar e investir em Bitcoin, pega ali um dinheirinho e compra, eu acho mais fácil, pra ver no que vai dar lá na frente, entendeu? Tipo ação, investimento, cara, mas eu vi vendendo, Neu vendendo 2080 Super por 8000, entendeu? Comprando, cara, aí vem os caras assim, é muito engraçado essa porra, no Mercado Livre, aí o cara, aí, cara, pô, tô seguindo aqui, o preço da Ethereum já caiu, cara, então essa tua placa não tá valendo isso tudo, faz o seguinte, vamos fechar por 6500, o maluco responde baixo, vai tomar no cu, filha da puta, some daqui, seu pobre do caralho, pô, quando o maluco vem de argumentação assim, cara, fala assim, porra, porra, caralho, pior que é mesmo, cara, tu tá certo, tu tá certo, vou te vender, não quer, vou te vender por 4 mil, então, já que já caiu esse preço aí da Ethereum, vou te vender por 4 mil, Ethereum all time agora, 3k, 3 mil dólares, cara, eu acho que essas porra tão tomando uma proporção bizarra, cara, um trilhão de moeda diferente, não é, impossível que essa porra vai vingar, cara, eu acho que muita gente compra pensando em ganhar, depois vendendo, é, igual a Tesla fez, ele investiu 2 bilhões de dólares, quando tava 32 mil dólares, e quanto tá hoje? 57 mil, então, mas às vezes é uma vantagem você comprar a porra do dinheiro, comprar a porra da moeda, entendeu? É porque eu dei mole, eu no meu, nas porras que eu fiz eu dei mole, a primeira vez que eu comprei em Bitcoin foi acho que em 2008, e eu perdi a chave, perdi a carteira, né, depois eu comprei em 2014, não, realmente eu trabalhei nesse lugar até 2010, eu trabalhei nesse lugar até 2010, mas eu tinha na minha cabeça que foi 2008, não, eu guardava numa chave que ficava no computador da empresa, eu simplesmente saí da empresa e larguei a porra toda lá, é porque era muito isso zoado, cara, né, naquela época ali, ninguém acreditava que a porra ia, aí depois eu comprei de novo em 2014, que foi quando eu comprei no mercado Bitcoin, falei assim, não, agora eu vou comprar na, usando uma exchange, e foi esse que me roubaram, um amigo meu, ele ficava falando assim, porra cara, você tem que passar essa porra pra carteira privada, aí eu ficava com essa porra na cabeça, falei, pô, eu passei pra carteira privada lá na outra vez, e a porra ficou perdida, perdi aquela merda, swing trade de ações, tu faz ou só compra pensando em dividendos? Cara, eu já fiz swing trade, e vou te falar, 100% das vezes que eu fiz, eu me fudi, eu vendi e a empresa continuou subindo, foi o que aconteceu agora com a Petro Rio, pô, eu comprei a Petro Rio por 13 reais, tipo assim, eu comprei 5 mil, e sem sacanagem, tirei os 60 mil, porém eu comecei a a vender, ela tava 70, depois eu vendia 80, depois eu vendia 90, e continua subindo, entendeu? Continua subindo, eu comprei muito baratinho, e quando bateu lá 70, 80, 90, eu comecei a vender, eu nunca entendi esse negócio de trade, cara, a maioria desse negócio de trade é loucura, e os caras que ficam comprando ação é esperando a empresa subir centavinho, o cara vende, a outra ação que vai disparar de novo é a Ezetec, a Ezetec, os caras da Rico já me ligaram aqui, ó, vou dar o papo, dá o papo, ó, vamos comprar várias, o que é comprar várias opções aqui, esse cara quer que eu invista 15 mil em opções da Ezetec, aí eu falei, cara, não vou investir em opção, eu vou simplesmente comprar as ações da Ezetec, porque se você investir em opção, você ganha muito mais, chega a ganhar até 500%, mas eu não quero ficar mexendo com essas porra não, eu acho que, por exemplo, uma outra empresa, ó, uma empresa que eu tinha ação pra caralho em 2013, alguma coisa assim, a empresa quebrou praticamente, a Eternite, agora a empresa tá subindo pra caralho de novo disparou, começou a investir em porra de energia solar, disparou você comprou pripo recomendação de alguém ou foi estudando na empresa? Cara, na época da pandemia foi o seguinte, eu comecei a ver as empresas que estavam lá em cima vi o resultado da empresa e vi o preço da empresa atual a PetroRio tava 60 reais eu vi o resultado de 2019 lucro gigantesco, bilionário e quando eu fui ver o preço tava 10 reais sei lá, eu falei, caralho compra aí, eu fiz isso com várias empresas super estudo, não tem estudo nenhum foi só lógica, foi só lógica só que, tipo assim, com medo de perder o que que eu fiz? eu separei em várias empresas o dia que os bancos voltarem a subir eu vou ficar milionário só tô esperando isso pra soltar o vídeo fiquei milionário, galera tchau vou ficar, eu vou começar a vender curso de como ficar milionário aí vocês vão sentir falta de mim porra, boa mesmo era aquela época que a gente era prime do Baltama, né com quanto você começou a investir? cara, eu comecei a investir com o meu primeiro salário eu ganhei 500 reais eu não tinha nada eu ganhei 500 reais falei assim, cara, eu tenho 500 reais queria comprar um monitor tem um vídeo aí no YouTube cara, eu tenho 500 reais quero comprar um monitor de 500 reais só que, porra se eu esperar mês que vem eu vou ter mil, mano eu posso comprar um monitor de mil você trabalhar é muito bom, cara você ganha dinheiro eu sigo esse raciocínio daí sempre hoje em dia eu só compro compro, 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 compro comprando se começar a investir independentemente do valor precisa declarar você precisa declarar o que você tem só isso declara o que você comprou quanto você ganhou de dividendo só isso ó, só esse mês aí a Petrobras pagou quase 3 mil de dividendo dividendos são pagos todo mês? não, dividendo não é todo mês não mas quando você tem muitas empresas as empresas acabam pagando uma paga no mês a outra paga no mês a que paga todo mês são fundos imobiliários dá uma dica pra quem quer começar a investir invista essa é a minha dica é a regra de pareto para de perder tempo estudando e faz eu tenho 15 mil guardado na poupança porque eu não entendo de investimento e não acredito que uns 15k consiga ganhar algo pois é, Michael mas esse é o maior problema do cara que investe dinheiro você não tá investindo pra ganhar dinheiro você tá investindo pra guardar dinheiro em empresas que possam trabalhar o teu dinheiro e você vai poder e você vai ganhar alguns benefícios com isso você vai tá guardando o teu dinheiro da mesma forma que você guarda na poupança você vai tá guardando na empresa entendeu? isso que é investir cara a liquidez é a mesma pode ser que você queira vender esteja em baixa mas é aquilo cara eu nunca mexi no dinheiro do meu investimento nunca é e nenhum investimento vai te dar mais dinheiro do que o teu trabalho Hollywood fez todo mundo ter medo de ação é, enquanto isso os caras que sabem a verdade ganham dinheiro mas se você colocar 15 mil investimento e ele quiser pegar esses 15 mil ele consegue? porque eu imagino que se a empresa estiver com ações baixas o cara se ferra sim mas essa é a parada você tem que comprar a ação pra você acumular não é você comprar a porra e ficar vendendo as pessoas tem a cabeça assim ah comprei a ação compro hoje vou vender amanhã tipo assim o cara ganha 5 mil por mês aí o cara compra a ação e vende porque aí o salário dele vai pra 6 mil não, ganhei mais mil reais aqui de meu trade aí o cara vai ficar com esse dinheiro na conta corrente pra fazer o que com esse dinheiro cara? você tem que acumular é acumular pra quando chegar lá na frente você que sabe você que tem 18 anos 19 anos você sabe que você não vai se aposentar que tu vai ganhar rola de aposentadoria entendeu? você poder viver ter alguma porra pra você viver pra isso cara porra Baltar tu não vai investir pensando em tirar o dinheiro tu tem que esquecer da grana que tu investiu se tu pensar a todo momento em resgatar tu não vai ganhar nada não entendi porra tu não vai investir pensando em tirar o dinheiro tem que esquecer da grana que tu investiu é isso aí você vai acumulando cara acumulando 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 chegar uma hora que a parada vai ficar descontrolada entendeu? vai ter tanto dinheiro lá que vai ser descontrolado então quem tem herança garantida não precisa investir é mas nada é garantido cara nada é garantido o negro não tá querendo passar uma lei aí pra diminuir salário de pensionista porra herança garantida é o que? cara esperar os outros morrer pra tu não entendi muito bem essa porra não eu trabalho como PJ a empresa paga parte da grana 350 por mês e paga INSS pra mim seria melhor eu mandar parar essa grana e adicionar mais um pouco mensalmente com certeza se bem que quando é PJ tá fudido já PJ cara trabalha como PJ e o cara paga o INSS pra tu vai pra porra que isso cara caralho quando tu for mandado embora não vai ter direito trabalhista vai sair com a mão na frente e o teu dinheiro vai ficar preso no INSS mas cara se tu coloca lá 100k e vê que depois de um ano o parado tá valendo 80k mesmo assim tem que continuar investindo não consigo entender muito bem sim porque você tá investindo cara não é no preço da ação você tá investindo no resultado da empresa né porque a galera fala aí ah NVIDIA PC Facts NVIDIA preço da ação da NVIDIA caiu porque o Rei 3 é uma merda pode procurar os vídeos aí que tem um monte aí eu peguei na época e fiz um vídeo pô cês tão maluco preço da ação caiu foda-se né vai ver os resultados da NVIDIA a NVIDIA cresce assim exponencial exponencial a parada a porra faz assim né aí você você vai ver que a NVIDIA só cresce 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 atrás de resultado bilhão atrás de bilhão 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 agora a NVIDIA atingiu o topo histórico a ação caiu na época de 300 dólares pra 200 dólares sei lá uma porra assim agora tá 500 500 600 dólares vê se tem alguém falando alguma coisa que a NVIDIA vai falir entendeu então isso é bobeira comprou 100 mil tá valendo 80 mil hoje compra mais se você continua acreditando na empresa compra mais entendeu é foda é foda você ver cair cara tem aquela frase que o Nego diz né que a bolsa ela sobe de escada e cai de elevador quando a bolsa despenca despenca cara eu já passei por isso várias vezes eu já passei por várias crises o que que acontece nas crises agora eu torro dinheiro nas crises que nego fica milionário tô um ano desempregado ah eu comecei a investir com uns 20 anos 22 anos uma coisa assim uns 15 anos mais ou menos eu cheguei estou chegando num milhão isso porque eu fiz muito investimento errado entendeu você tem que pensar no longo prazo cara se você tem 20 anos pô você chegar com uma liberdade financeira com 35 40 anos é uma coisa que era inimaginável pros nossos pais entendeu é impensado isso por nossos pais a não ser que você fosse funcionar público aí viu CRFG sigam as dicas do Baltar eu tava desempregado montei um PCX no brasileiro paguei um curso de design ilustração na Udemy e já tô tirando 90% do que eu tirava trabalhando de freelancer viu SP 700 mil apartamento pois é né isso daí que é foda mas hoje em dia cara as pessoas elas estão mais numa numa vibe de usar as coisas em vez de comprar entendeu o cara vai lá aluga a casa com tudo vive lá paga um pouquinho não quer não quer ficar fixo ali com problema se o cara precisar pô vou sair apareceu um emprego pra mim no Canadá vou morar no Canadá o cara não precisa deixar aquela porra lá pra alugar e tal o cara tá é serviço isso aí hoje em dia tudo é serviço essa crise vai durar quantos anos cara eu acho que as coisas vão ficar pior ainda o cara